Música Serviço de Identificação da Marinha Localizado na área sede do Comando do 1º Distrito Naval, o Serviço de Identificação da Marinha, organização militar subordinada à Diretoria do Pessoal da Marinha, encontra-se instalado no edifício Almirante Renato Guilobel, prédio histórico construído em 1847. A origem do Serviço de Identificação da Marinha remonta ao ano de 1906, quando ocorreu a explosão e naufrágio do encoraçado Akidaban em Angra dos Reis. A dificuldade no reconhecimento dos corpos pela falta de um arquivo de impressões digitais motivou o Almirante Alexandrino Faria de Alencar a criar em 1908 o então Gabinete de Identificação da Armada, que teve como primeiro encarregado o Tenente Inácio Augusto Linhares, atual patrono da identificação na Marinha. Em 1973, sua nomenclatura foi alterada para Serviço de Identificação da Marinha, SIM. O SIM tem o propósito de contribuir para o êxito das atividades gerenciais e técnico-profissionais inerentes à identificação e controle do pessoal de interesse da Marinha. Para lograr sua missão, o SIM oferece os seguintes serviços. Geração da Folha de Identificação nº 001 da Caderneta Registro Confecção da Carteira de Identidade da Marinha do Brasil para todo o pessoal militar e de interesse da Marinha Emissão do Certificado Digital da Autoridade Certificadora de Defesa Coleta de dados para emissão do documento de identidade civil pelo DETRAN-RJ Confecção de placas de identificação em campanha Emissão de fotos comuns e para passaporte nos tamanhos 3x4, 5x7 e 10x15 Administração do curso especial de identificador datiloscopista Orientações sobre o processo de identificação datiloscópica e criminal na Marinha Auxílio aos trabalhos de perícia datiloscópica de interesse da Marinha realizados pelos núcleos de Polícia Judiciária Militar dos Comandos dos Distritos Navais A identificação no SIM e a consequente emissão da Carteira de Identidade são direitos assegurados para Militares da Marinha do Brasil, ativos e veteranos bem como seus pensionistas e dependentes a partir de 8 anos de idade Oficiais e praças temporários da ativa e oficiais temporários da reserva não remunerada Ex-combatentes da Marinha, integrantes da Marinha Mercante e práticos e aquaviários brasileiros Para levar adiante sua importante missão, além da sua sede O SIM conta com os 13 postos locais de identificação e os 7 postos avançados de identificação Os 13 postos locais de identificação estão distribuídos pelo território nacional localizados em São Pedro da Aldeia e Vila Velha Salvador Recife, Natal e Fortaleza Belém Rio Grande e Florianópolis Ladário Brasília São Paulo e Manaus No Rio de Janeiro, além da sede, o SIM possui 7 postos avançados de identificação Instalados na Base Naval do Rio de Janeiro Na Casa do Marinheiro No Hospital Naval Marcílio Dias Nas Policlínicas Navais de Campo Grande e Nossa Senhora da Glória Na Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador E na Base de Hidrografia da Marinha em Niterói Além disso, o Sistema de Identificação da Marinha se faz presente por meio das equipes volantes de identificação Atuando em diversas localidades distribuídas pelo território brasileiro Buscando o melhor para seus usuários, são disponibilizados locais de atendimento com todo o conforto necessário Observando as leis de prioridade, Estatuto do Idoso e políticas de acessibilidade Adequando continuamente os processos e espaços, incluindo atendimento residencial e hospitalar Para usuários com dificuldade de locomoção Por intermédio de convênio, o SIM possui em sua sede um posto de identificação civil do DETRAN RJ Disponibilizando este serviço para a família naval Anualmente, o SIM forma novos identificadores por meio do curso especial de identificadores datiloscopistas Por sua excelência na qualidade do ensino, este curso possui a certificação ISO 9001-2015 Mantendo-a anualmente através de auditoria externa O SIM promove também a jornada de identificação com abrangência nacional Cujas palestras são direcionadas ao aprimoramento e aperfeiçoamento da atividade de identificação E a oficina de fotografia, estimulando a arte fotográfica e capacitando civis e militares De outras organizações militares para a cobertura de eventos institucionais De modo a acompanhar os avanços tecnológicos e se adequar às novas demandas de segurança Em 2018, o SIM substituiu suas cédulas de papel moeda por cartões em policarbonato com dois chips Além disso, em 2021, o SIM implantou o aplicativo ID Digital Marinha Para a disponibilização da identidade digital em dispositivos móveis com tecnologia QR Code Por intermédio desse aplicativo, o usuário pode ter acesso à identidade, com praticidade, comodidade e segurança Em complemento, para verificar a autenticidade da identidade digital Foi desenvolvido o aplicativo ID Valida Marinha Com relação à segurança digital, o SIM oferece o serviço de certificação digital da Autoridade Certificadora de Defesa Atuando como agente de registro remoto para emitir certificações de assinatura digital Sendo premiado em 2022 por se destacar na emissão de certificados digitais no âmbito do Ministério da Defesa Em consequência da excelência dos serviços prestados, ao longo de sua trajetória, o SIM conquistou diversas premiações Sendo também condecorado com a Medalha do Mérito Naval O que reafirma o compromisso desta organização militar pela constante busca da atualização de suas atividades De modo a oferecer sempre o melhor atendimento à família naval Serviço de identificação da Marinha Há mais de 100 anos identificando a família naval